A indústria está em constante evolução e a sustentabilidade já é parte da estratégia do setor para continuar crescendo e inovando. A indústria tem sido parte da solução no que se refere à questão ambiental. Investimentos feitos por vários setores da indústria buscando sustentabilidade, redução de emissão de gases é uma realidade. Isso porque a indústria quer reduzir seus custos, isso a médio e longo prazo tem esse impacto, quer conseguir novos investimentos e os investimentos estão atrelados a investimentos sustentáveis, garantir mercado e principalmente competir. Tem que ter competitividade, competitividade interna e a nível internacional. Quase todas as empresas do país têm ações voltadas à sustentabilidade e elas querem investir ainda mais. Hoje nós temos que as grandes indústrias, elas já estão devidamente informadas, elas reconhecem a necessidade de atender o mercado do consumidor cada vez mais ciente da necessidade de se manter a sustentabilidade. Agora, a pequena e a média empresa, ela precisa entrar dentro desse projeto. Ela tem que se entrelar aos princípios do ISG, ela tem que ter acesso a recursos para fazer as transformações necessárias para entrar numa economia de baixo carbono. Com suas riquezas naturais, o Brasil pode liderar a mobilização global pela economia de baixo carbono. Nós temos várias experiências de sucesso, a questão da indústria em diferentes setores, e isso tem sido reconhecido não só pelo Brasil, mas pelo mercado internacional. A transformação verde já começou e a indústria faz parte dela.